Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos à primeira atividade da aula número 3, uma atividade simples, com um pouquinho de coordenativo e um aspecto técnico também de condução. Uma atividade muito fácil, vamos utilizar três objetos e vamos fazer uma passada lateral por entre os cones. Ao final da passada lateral, tem uma bola parada, condução até o cone, contorna ele e volta até o início da atividade, ok? Vamos à praia! Fala galera, segunda atividade da aula número 3, uma atividade simples, um analítico de condução. Vamos utilizar dois objetos, um de frente para o outro e nós vamos fazer essa condução em formato de oito. Uma atividade muito simples e vocês podem também alternar a perna cada vez que passam por trás dos cones, ok? Vamos à prática! Fala galera, vamos à terceira atividade da aula número 3, uma atividade muito simples também envolvendo o aspecto de condução, tá bom? Nós vamos utilizar quatro objetos colocando um na diagonal do outro. Nós vamos fazer essa condução por trás dos cones, lembrando de sempre utilizar as duas pernas quando possível. No final do último cone, passamos por trás deles e voltamos em velocidade até o início da atividade, ok? Vamos à prática! Fala galera, vamos à última atividade da aula número 3, uma atividade um pouco mais complexa, mas eu tenho certeza que todos vocês não conseguirem fazer. Utilizaremos um objeto que vai simular o nosso marcador e a atividade é o seguinte, uma troca de passes com a parede ou com alguém e vamos orientar a bola para aproximação sempre passando por trás do adversário. Troca passe com a parede novamente, repete a ação anterior, domínio orientado por trás do adversário. Importante lembrar da utilização da perna mais afastada, ok? Vamos à praia! E aí galera, encerramos aqui as nossas atividades online, foi muito bom passar um tempinho com vocês para vocês lembrarem um pouquinho da minha cara, mas vamos lá! Galera, espero que todos tenham gostado, é importante também ao final de cada treino, durante as atividades, vocês terem uma garrafa de água perto para que vocês possam ir se hidratando durante as atividades, ok? Podem utilizar o papai, a mamãe, o irmão, o colega para ajudar e auxiliar vocês nas atividades também. E é isso galera, espero que tenham curtido. Fiquem à vontade para comentar, enviar sugestões, compartilhar conosco nas nossas redes sociais os treinos de vocês. Fiquem à vontade para marcar a peça de Academy Rio de Janeiro no Instagram, para que nós possamos acompanhar vocês e as suas atividades dentro de casa, ok? E em breve estaremos, estaremos juntos novamente. E é isso aí galera, esse é Paris!